Como fazer o melhor matador de mato em casa? Olha aí gente, depois que aplicou, se você não quiser tirar, você nem precisa, mas olha aí É só pegou, olha aí como é que fica Aqui eu apliquei e tem só 3 dias gente, aplicou, é 3 dias, 4, o seu mato vai morrer todinho Agora lembrando, se tiver chovendo na sua região, ou aplicar muito de tarde, com sol frio, não vai dar certo Tem de ser medir em ponto, cada mais o sol mais quente, mais efeito vai dar E também outra dica, não bote nem perto das suas plantas que vai matar, bote só onde tem mato E eu vou passar agora a receita passo a passo para você fazer e aplicar Tanto você pode chegar aqui direto com uma derrama aqui, ou como botar em uma bombinha e polverizar aí onde você quer matar o mato 2 litros de água e pega um copo americano de sal Nesse copo americano você mede ele de álcool, pode ser qualquer álcool Outro copo americano de vinagre, pode ser de álcool também E um copo americano de detergente neutro Mistura em 2 litros de água essas 4 misturas Mistura bem misturado e aplica É o melhor mata-mata aí, já fiz aqui várias vezes e deu super certo Então compartilha e me segue para mais vídeos